Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estamos de volta no GTA V pessoal E hoje o patrulhamento vai ser com o nosso Águia da PMSP Beleza pessoal? E parece que temos uma perseguição Hoje o vídeo vai ser mais desse estilo aqui Perseguições, coisas desse tipo Ó o cara pinoteou a pé Pinoteando a pé Hoje a gente vai fazer vários acompanhamentos aí com a Águia Caiu, 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 caiu Copom, o cara tá aqui ó, tá aqui ó As viaturas vindo ali no cerco Tamo batendo as luzes aí do helicóptero Pra tentar pegar o indivíduo Está tentando pinotear Mas não vai conseguir com a Águia por cima Vamos informar as viaturas que estão na área Que o indivíduo tá aqui ó Beleza, tá vindo a outra viatura de frente ali Com a Águia aqui, não tem nem como pinotear Parece que já fizeram o cerco hein Olha o voo rasante do Águia pessoal Olha o voo rasante Ó, a policial, a Fox aí ó Indo atrás do indivíduo Agora vários policiais aí correndo a pé Atrás dele Bora, bora ó Mira de laser aí Que no caso é o Taser Que eles estão querendo usar no indivíduo Vamos com o vento aí do helicóptero Tentar derrubar o indivíduo Vamos aqui assim ó Jogando bastante vento nele ó Pode ver como as folhas se mexem Mesmo assim o indivíduo não tá se desequilibrando Cadê ele? Tá aqui ó Estamos sozinhos no helicóptero Viu pessoal? É Porque os caras aí Felizmente acabam bugando Eles ficam pulando E vamos lá, vamos lá Vamos lá, deixa eu abaixar o som do celular pessoal Que às vezes vem os comentários do YouTube E eu respondo a maioria pelo celular Aí, pegou, 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 pegou Opa, vamos pra cá Pegou, 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 pegou hein Já era Conseguimos pegar um indivíduo Olha lá, tá deitando Tá se entregando já Vamos aqui dando apoio pro policial militar Pra ele não ficar sozinho com o mesmo Vamos deixar a aeronave pairando aqui no ar Já era, tá na mão, tá na mão Prisão bem sucedida Vamos até a área do Pra ver se o caminhão tá vindo Ó, viatura vindo ali Correu bastante Eu acho que o caminhão já foi encaminhado aí Por uma equipe Que acionou o guincho E beleza pessoal Vamos aguardar outra ocorrência Desse tipo E assim que tivermos outra ocorrência A gente retoma aí, beleza? Então vamos nessa Pessoal, já recebemos outra Outra QRU Essa ocorrência aqui é um pouco mais perigosa É, parece ser indivíduos fortemente armados É, a gente vamos sobrevoar ali perto deles E vamos Tomar cuidado aí Pra eles não tentar Acertar a aeronave Ó, já tô vendo indivíduos ali embaixo Beleza, já vi Olha, tiros, tiros na viatura Vários disparos aí no Na viatura Nosso helicóptero Já está fumaciando já Vamos Sobrevoando aqui Olha lá os indivíduos lá em cima Já chamei reforços aí Mas até o momento Nenhuma viatura Vamos tentar fazer um pouso Ó, viaturas chegando Viaturas chegando Vamos tentar fazer um pouso aqui Mas Me acertando Nossa, velho Acertaram, acertaram Acertaram Tão me acertando Tão me atingindo Morri, velho Sem chance, pessoal Sem chance Então vamos voltar aí Nessa ocorrência aí Vamos ver se a ocorrência Ainda tá em andamento Beleza, pessoal? Então vou voltar ali do hospital E a gente Tenta ir até o local Dessa ocorrência Ver se ela tá em pé ainda Vamos nessa Ó, ocorrência lá Infelizmente acabamos perdendo Mas fiquei sabendo aí Segundo As outras Equipes Que foi muito bem sucedida Conseguiram eliminar Todos os indivíduos E agora a gente tá auxiliando aí Uma viatura de força tática Aprender o indivíduo Que está tentando Se evadir Ó, desceu, desceu Desceram Desceram Vai, vai, vai Vira pra cá Troca de tiro no local Troca de tiro no local Vai, vai, vai Helicóptero pousou Pousou o helicóptero Um tá Tá fingindo que não tá acontecendo nada Vai, vai Pega ele aqui Pega ele aqui Parou, parou, parou Parou, parou Parou, parou Parou Você tava no carro junto Vai, deita, deita, deita Ali tá tendo tiro ainda Já mandei logo uma rajada Se tá tendo tiro é porque reagiu E beleza Cadê a viatura de força tática? Ó, os policiais tão ali no meio do Do mato Tem um Um indivíduo ainda ali Esse daqui vai ficar de joelhos É... E vamos chamar aqui no código 2 Uma viatura pra vir Transportar Ó, já tava bem na frente do hospital O cara baleado Ainda dá sorte ainda E bom, pessoal A gente vamos levantar nossa aeronave Vamos levantar voo aqui E retomar o patrulhamento Peguei o mesmo helicóptero Ele tá meio judiadinho É... Vamos levantar voo Ó, já tá chegando a viatura ali pra buscar E a gente vamos Continuar nossa patrulha aérea aí Com o águia, beleza? Então vamos nessa E vamos aguardar outra ocorrência Ó, acabaram de roubar essa ambulância aqui, ó A gente já com o helicóptero Já estava bem em cima dela E vamos solicitar uma viatura pra vir Tentar apoiar a gente Ó, já tem viatura Vai fazer o cerco, hein? Bateu, bateu, bateu Quase, viatura de força tática Opa, desceu O indivíduo desceu? Desceu não Não desceu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Lembrando, pessoal Esse águia aqui Tá pra download Na página GTA 5 Mods, beleza? É... Só dá uma olhadinha lá Uma pesquisada Que vocês vão encontrar Esse águia É um águia novo aí Eu acho que converteram ele Do GTA 4 mesmo Muito mais da hora ele Aquele meu lá Era só texturizado Só, né? Era do jogo Só que era texturizado Só Opa Parece que pegou, hein? O indivíduo tá se recusando aqui Descer Ó, os policiais vão tirar Vai tirar Nossa Que vorrazante Que tirou Nem vão precisar pousar a aeronave O próprio policial vai fazer Vamos fazer um giro de cauda aqui O próprio policial ali vai fazer a prisão Do mesmo E a gente só Dando aquele apoio moral aí, né? Aí, beleza Prisão bem sucedida Agora fica tudo com a viatura diária E o águia vai retomar o patrulhamento aéreo Patrulhar aqui sobre essas Fábricas Aquela perseguição lá Daquele carro lá Foi... Tava acontecendo assim, né? Voando com o helicóptero E via a perseguição Então, quer dizer A gente em patrulha Assim, pode encontrar Esse tipo de ocorrência Então, é sempre bom A gente dar uma Sobrevoada Ó, esse negócio Que eu já vi no GTA San Andreas, velho Interessante, hein? Vamos lá Vamos sobrevoando Ó, chegou outra Ô, louco, velho Roubaram uma viatura de polícia Vamos ver de onde tá Ó, a viatura tá cruzando ali embaixo, velho Tem uma passando em cima Mas eu acho que é Aqui, ó Roubaram uma viatura diária Da Força Tática Vamos lá Nós vamos ter que interceptar Essa viatura Tá em alta velocidade Pela via Mas a aeronave É bem mais rápida, né? Agora só não sei Como que a gente vai conseguir Interceptar ela Vamos fazer um voo baixo E ali na via A gente para esse caminhão E automaticamente Eles vão parar Vamos parando aqui, ó Ó Ó, ó A gente parando o helicóptero aqui Na via E fechando assim Beleza Arme e punho Parou, ladrão Parou, 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 parou Parou, 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 parou Casa caiu, casa caiu Casa caiu, hein Casa caiu Já era Vai pro chão Pro chão Vai pro chão Sem conversa Pro chão Isso aí De boa, hein Pianinho Sem falar nada Beleza, pessoal Vamos fazer a prisão Dessa Meliante aqui Que quis dar uma volta De viatura E tá E tá Sendo Detida Espero que ele Gire Aí Beleza É Ó Como o helicóptero é bem mais ágil Então a gente já vamos ir até lá Outra viatura que está ali Ela faz o Termino da Da ocorrência Vamos ver qual que é a veracidade Dessa ocorrência aqui Sobrevoca o cautela Opa Tem um indivíduo ali na Na rua, hein E aí Qual que vai Qual que é O cara tá armado Tal Não tá Aparentemente Olhando assim Ele não tá armado Como Como aqui é uma via De mão dupla Assim, ó A gente vamos tentar parar a aeronave Em um lugar mais Mais seguro Vamos tentar parar a aeronave aqui, ó Nesse barranco Beleza Vamos um pouco mais pra frente aqui E nós paramos bem aqui Espero que ela não escorregue Beleza, pessoal O helicóptero ficou certinho E vamos ali checar, né O cara Não sei se o cara tá armado ou não Vamos ali com calma Cara, eu vou tirar essa arma não letal Colocar minha arma Opa, parou 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 Olha, tava com uma garrafa, velho Ele ia tentar nos agredir com uma garrafa Eu achei que ele Tava bêbado E a garrafa era uma garrafa Né Que ele tava usando pra consumir bebida alcoólica Mas não Ele estava Ia tentar nos agredir aí com a garrafa Então de bêbado Esse daqui não tem nada Então vamos Colocá-lo de joelho aqui E pedir Um apoio Pra vir buscar Ó, esse animal é perigoso Vamos ter que dar um jeito também De tirar esse animal daqui Se ele não ver aqui Nós estamos enrolados Não chegou Bom, acho que ele não vai vir não Mas vou ficar de olho Até a viatura chegar Beleza A viatura tá chegando aqui Nossa Já chegou batendo Os caras Vamos ficar aqui Eu vou ficar na guarda Até o Os policiais pegarem o cara E colocar na viatura Porque Aquele animal ali é meio perigoso Pode querer atacar um deles, né Beleza Correu tudo bem Precisamos ser O animal Então tá tudo certo Beleza Já tá tudo certo aí Bom pessoal Então eu vou encerrar esse vídeo Com a águia por aqui Espero que tenham curtido Eu acho que ficou mais legal Do que o outro, né O outro a gente se perdeu Um pouco nas ocorrências Mas esse já ficou bem mais legal E com a águia assim Ficou Bem mais detalhado Esse águia aqui Bem mais bonito Então eu espero que vocês tenham curtido Se curtiu Não esquece de deixar aquele like E de estar se inscrevendo no canal Caso você não seja inscrito no canal E estar vendo esse vídeo hoje Beleza Sai muito mais GTA 5 GTA 4 Euro Truck American Pro Da série Vida Policial Com jogo Enforce Policy Crime Action Então é muito da hora Pessoal Por quem não foi inscrito no canal E gostar desses tipos de vídeo Pode estar se inscrevendo Que você não vai se arrepender Beleza Então é isso aí Valeu Falou Abraços Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau